Um desafio do próximo prefeito ou prefeita é diversificar a arrecadação do município. O senhor falou da necessidade de se aumentar a arrecadação, que hoje ainda é muito dependente do IPTU. Qual é a sua proposta específica para esse ponto? E o senhor também fala no seu plano de governo que é necessário trazer mais indústrias para Londrina. Como de fato fazer isso? Qual vai ser a sua estratégia para que essas grandes empresas escolham a cidade? Bom, como é que uma empresa escolhe uma cidade quando ela tem segurança de que aquele local que ela está indo, quando a empresa dela for instalada ou que o processo dela de instalação vai estar condizente com a velocidade que eles precisam. Por quê? Porque a maior parte dos investimentos vem ou de fundos ou de bancos. Então, em regra, você precisa retornar com esses investimentos. Então, se você precisa retornar com esses investimentos, você tem um prazo de carência. Então, se você começa um empreendimento em Londrina, que demoraria em torno de um ano e meio para você liberar, construir e iniciar a operação, você tem um prazo de carência de um ano e meio. Se eu atrasar um ano e meio só para ter o alvará, o que acontece com a minha empresa? Eu quebro. Qual é a chance de eu receber uma empresa que está no mercado, que está dinâmica, que está crescendo, que está expandindo em Londrina, se hoje nós não temos a menor ideia do tempo que ela vai levar para conseguir um alvará? Então, se nós não simplificarmos a burocracia de Londrina, se nós não organizarmos a administração, eu desafio qualquer pessoa a me dizer qual é o início de um processo que tramite hoje dentro da administração, e qual o seu meio e qual o seu fim para a liberação de um alvará para uma empresa qualquer que seja, de médio porte, de médio risco. De alto risco, então, nem se falo, eu desafio. Então, por quê? Porque nós temos necessidade de passar pelo meio ambiente, nós temos necessidade de passar por uma avaliação do próprio IPUL, da CODEL, da Obras, do Planejamento, da Fazenda. Então, se nós não tivermos clareza, é claro que o empreendedor não vem para cá e o que está aqui vai sair daqui. E quando chega na prefeitura, encontra um ambiente onde os próprios servidores são quase que forçados a não resolver os seus problemas porque eles têm receio de serem perseguidos. Porque criou-se uma política em Londrina de que quem faz mais do que o básico está com má intenção. Então, você vê alguns empreendimentos saindo que você não consegue entender por que eles saíram e outros que você entende que já deveria ter saído não saem. Por quê? Eu também tenho essa pergunta. Eu tenho essa dúvida. Então, Londrina precisa simplificar os seus procedimentos, precisa deixar de forma muito clara, transparente qual é o processo e as responsabilidades. Aí nós vamos dar segurança jurídica. Dando segurança jurídica, aí nós vamos partir ainda para o nosso plano diretor. Não tem lógico uma cidade... Nós estamos já indo para o segundo ou terceiro plano diretor que está em discussão, mas que vai passar o prazo dele e os seus complementares não vão ter sido aprovados. Pelo amor de Deus. Se você não dá segurança para dizer para a empresa estale-se aqui ao longo da PR 445 duplicada ou estare-se na região norte, ali na Sao Elquinde, na conexão com o Cambé, se você não dá essa segurança, como é que vai ter um grupo de investimento comprando uma área, fazendo um loteamento industrial? Se você não tem um loteamento industrial, você não tem uma política de industrialização, como é que você conecta a infraestrutura? Nós temos que colocar lá saneamento, nós temos que colocar luz, energia, agora nós temos que colocar gás. Como é que você faz um planejamento para a instalação ou para a atração de novas empresas se você não consegue sequer dizer aonde que as indústrias vão se instalar? Então é lógico que a política industrial de Londrina não vai acontecer nunca, enquanto a mentalidade nossa não for de planejamento, não for de ordem, não for de organização. Então simplifica o processo. Ah, mas então você vai só aí que vai industrializar? Não. Tem algo que a gente pode fazer antes disso. Primeira coisa, não deixar as empresas daqui irem embora. Primeira coisa, como é que a gente faz isso? Mudando a mentalidade. Qual a mentalidade que nós queremos colocar? O seu problema é o meu. Está no meu plano de governo isso. Eu falei, o seu problema é o meu. Hora que o servidor, nós dermos respaldo para ele, para que quando o empresário, o cidadão, chegue até ele e fale assim, olha, eu estou com esse documento aqui para protocolar aqui. E ele vai olhar e vai falar assim, não, mas não é aqui. O que eu espero dele, do servidor? É o que eu faria. Eu, prefeito de Londrina, se eu tiver a oportunidade e se isso chegar até mim, o que eu vou fazer nessa condição? Eu vou dizer, olha, não é no gabinete do prefeito. Mas pera um pouquinho. Me dá um minutinho aqui. Liga lá no meio ambiente lá. Viu, meu amigo? Você mandou o cara vir para cá, mas não é aqui isso aí. Está errado. Ah, mas aqui eu não consigo. Não, não, não. Mas tudo bem. Manda aqui para mim que eu vou resolver para você. Então só dá aqui para mim, abre aqui a porta para mim que eu vou resolver para você. Aí eu já resolvo. É isso que a gente precisa. Resolutividade. Obrigada. Obrigada.